Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje é segunda-feira, dia 20. Estou iniciando mais um vídeo aqui com vocês, gente. Ai meu Deus do céu, cheguei do serviço e fiz aquele monte de coisa sem parar. Só falta passar uma vassoura no chão e eu queria passar um pano agora de noite também, mas eu acho que não vai ser mais possível porque já está dando quase 9 horas. Eu falo que eu vou passar a vassoura, gente, porque já está tarde, né? Minha mãe já está dormindo. Então eu não vou passar o aspirador por conta do barulho, né? E eu cheguei em casa hoje, gente, tinha os tênis do final de semana para lavar, que eu não tinha lavado. Fiz um bolo para o Igor, para ele estar levando praticamente de lanche para o colégio, mas eu quis fazer. Para ele comer agora de noite também e para tomar de café da manhã, um bolo de cenoura. Eu não mostrei porque já tem vários vídeos aqui no canal do bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Apesar que eu falei para uma pessoa que eu iria mostrar, vou ficar devendo, vou deixar aqui nos cards, o vídeo que eu faço o bolo de cenoura. E eu fiz uma receita bem reduzida porque eu estava com pouco açúcar aqui em casa, então eu usei só, é quase uma xícara, não foi nem uma xícara de açúcar, foi bem menos de uma xícara, tá? Ó, gente, o bolo está aqui, ó. Ó, ficou bem bonito. Fiz uma calda de... está bem brilhosa a calda, ó, como vocês podem ver. Nela eu usei, na calda, né, eu usei leite condensado, chocolate 70% e uma colherzinha de sobremesa de manteiga para dar aquele brilho, né? Só isso que eu usei, gente. Como eu coloquei pouco açúcar no bolo, então eu coloquei leite condensado para estar fazendo a cobertura, porque eu gosto de fazer com creme de leite como se fosse uma ganache, né? Eu vou virar a câmera, vou mostrar a casa para vocês, e aí vou ver o que eu vou fazer aqui, tá? Pessoal, o Igor está aqui. Fala oi, filho. Oi, gente, está delicioso. Fala o quê? Está delicioso, filho? Ah, não pode falar? Gente, ele adora raspar o fundinho da panela, né? Eu lembro que na infância nós também amávamos, eu e as minhas irmãs, era uma briga para raspar a panela, gente. Ó, aí o bolo está aqui, né? O meu bolo está aqui, eu vou colocar água para ferver, para colocar na garrafa. Antes de ir para o serviço hoje, eu cozinhei umas bananinhas da terra, ó, sobraram essas daqui. Talvez eu coma agora, agora à noite, né? O bolo. A lavanderia está organizadinha, gente, ó, tudo limpinho. Lavei os tênis, agora que eu cheguei do serviço, né? Essa roupa eu lavei ontem, mas ontem não fez sol, estava um dia muito fechado. Eu deixei elas aí, agora eu vou deixar elas aqui. Quando for amanhã cedinho, eu já tiro elas, né? Tiro bonitinho, dobro, guardo nos seus devidos lugares, né? Aí, passando para cá, gente, a pia está organizadinha, tudo bonitinho, né? Já lavei as coisas que nós levamos para o colégio. É, preparei o bolo, lavei as coisas tudo já. Que graças a Deus hoje a pia vai dormir limpa. Tem dia que está dormindo com coisas, viu, gente? Porque eu chego cansada, estou cansada e está tudo bem. Olhem, pessoal, vocês viram no vídeo anterior, né? Eu estou gravando na segunda-feira e o vídeo vai ter ido na segunda-feira, que eu fiz essa prateleira aqui para a minha cozinha, né? Com palet, deixei tudo explicadinho lá no vídeo, né? Gostei bastante. Eu ainda não vi os comentários, porque o vídeo foi hoje e eu estou gravando hoje para vocês. Então, ainda não vi os comentários, tá? E estamos assim, ó, a cozinha está organizada, tudo nos seus devidos lugares. A vassoura já está ali, porque eu falei que eu iria varrer, né, aqui a casa. Meu banheiro também está tudo organizadinho, tem um balde ali. Depois eu vou explicar para vocês o porquê daquele balde. Talvez explique amanhã. E a vassoura está aqui. Deixa eu acender a luz aqui do quarto, gente, para mostrar para vocês. O nosso quarto como está. Eita, nós. Olha, gente, o nosso quarto como está. O Igor estava deitado, por isso que o edredom dele está lá. Ele está assistindo aí o filme dos Vingadores, né? Hoje não tem dever de casa, minha cama está organizada. E é isso, agora eu vou passar a vassoura no chão, gente, e nós iremos comer o bolo, né? Eu queria passar o pano no chão, porque não está daquilo ali, gente, ó. Pelo meu chão ser branco, qualquer coisa que cai, mancha e fica marcado. E isso me irrita muito, eu não gosto. Mas eu vou ver. Talvez eu vou passar a vassoura hoje e passo o pano só amanhã. E aí E aí E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Vamos lá. 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 Vamos lá.